Para utilizar essa função, é necessário a latitude e longitude de cada vértice do local que será cercado. Unindo todas elas, é criado a cerca eletrônica. No configurador, acesse a aba Cerca Eletrônica. Na aba Geral, iremos iniciar a configuração. A primeira opção, ID da cerca, solicita que você informe qual cerca estaremos cadastrando no momento. É possível cadastrar até 64 cercas em um único equipamento. Abaixo, informe o número total de vértices utilizadas, a velocidade máxima dentro da cerca, o tempo de debounce dentro e fora da cerca, ou seja, quanto tempo ele precisará estar dentro ou fora da cerca para computar. Em seguida, configure as regras dentro da cerca. Alguns exemplos são bloquear o veículo, ligar a sirene ou ligar o pisca-alerta. O mesmo se repete na aba Regras Fora da Cerca. Na aba Vértices, iniciaremos o processo de cadastrar a latitude e longitude de cada ponto da cerca. Lembre-se que o último ponto da cerca deve ser o mesmo que o primeiro, porque a cerca precisa fechar. Então, repita a primeira latitude e longitude no último campo de vértice. Configure quantas vértices forem necessárias para o seu modelo de cerca. Ao finalizar a configuração, clique em Gravar.